Olá, meus amores! Tia Lorena mais uma vez, gravando uma aula de geografia. Lembrando que a gente vai estar corrigindo a nossa atividade de casa que foi da aula anterior, da página 191, e vamos estar começando hoje um novo capítulo, falando sobre senso demográfico, ok? Vamos lá começar a correção. Gente, na página 191 diz o seguinte, leia o trecho a seguir. É uma ciência que tem uma finalidade, o estudo de populações humanas, enfocando os aspectos tais como a sua evolução, de tempo, seu tamanho, sua distribuição espacial, sua composição e características gerais. Aí aqui eu tenho dizendo a fonte de onde eu retirei, e tem assim, qual é o nome da ciência que o texto se refere? Gente, isso aqui está se referindo a quem? Tia Lorena falou tanto de IBGE, né? Então está se referindo à demografia. Nós vamos estar colocando aqui, tá? Demografia. Certo? Ok, ok, posso estar apagando. Vamos para a segunda. Foi só uma folha para casa. Segunda. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para falso. A forma como o território brasileiro foi formado impactou a distribuição da população pelo território? Com certeza, né? Deixa eu ver aqui se dá para eu marcar aqui, que fica mais fácil de eu levantar. Foi. Próxima. A população brasileira se distribui de maneira igual por todo o território? Gente, todo canto tem a mesma quantidade de pessoas? Claro que não, né? Muda-se. Falso. Próxima. A densidade demográfica tem relação com a quantidade de pessoas que vivem em uma mesma área? Com certeza. Não é à toa que nós temos aí os pesquisadores do IBGE para saber quanto tem de população em cada local. Com relação à hierarquia urbana e migrações, circule as alternativas corretas. Você só vai circular. Lembrando, você pode pegar dicas no que a gente marcou de pontos principais na aula anterior, tá? Rio de Janeiro e Brasília estão acima de São Paulo na hierarquia urbana? Claro que não. São Paulo é a única grande metrópole nacional? Com certeza. Tia Lorena, por quê? Não é à toa que eu marquei lá, né? Como grande metrópole, né? Tanto de quantidade de pessoas, quantidade de indústrias que tem. Letra C. As migrações não têm relação com a distribuição de população pelo terreno? Claro que tem, né, gente? Então é falso. Letra D. Apesar de não ser como um êxodo rural, né? Que é a saída de um canto para o outro. É um fluxo que tem ocorrido no Brasil? Com certeza. Então é a letra B e a letra D. Questão de casa corrigida, nós vamos começar um novo capítulo, né? E esse capítulo, ele vai estar falando sobre o senso demográfico, sobre as pessoas que trabalham no IBGE, que são muito importantes para dar a quantidade do senso, né gente? O senso que a gente tem. Eu observo aqui, né, uma residência, observo que tem uma senhora, né, duas senhoras, e aqui tem um moço que provavelmente seja alguém do IBGE. Tia Lorena, por que a senhora acha que é, né? Não é à toa, se você observar, ele está carregando aqui a maquineta. Você está vendo, gente? Essa maquineta, né, ele vai estar perguntando algumas coisas sobre a vida dessas pessoas que estão morando aí nessa casa. Capítulo 3, o senso demográfico. Neste capítulo você vai estudar as principais características e informações do recesseamento demográfico feito no Brasil e sua finalidade. Conversa vai. Você sabe o que está acontecendo na imagem? Tia Lorena já explicou, né? Quais elementos podem ajudar a identificar o que as pessoas estão fazendo, elas estão respondendo as perguntas do rapaz do IBGE. Sua família já esteve em uma situação como essa? Já ou não, gente? Alguém já passou lá perguntando? Eu acho que sim. Conversa vem. Se você fosse entrevistador do senso, quais perguntas você faria? Como seriam coletadas essas informações? Você vai colocar aqui como é que você faria. Ah, Tia Lorena, eu levaria o celular. Ah, eu ia fazer através de gravação. Então é muito opcional. Página 193, o senso demográfico. Vamos saber o que é isso. Você já sabe que a demografia é uma ciência que tem como objetivo analisar as características da população. E o demógrafo é um profissional que realiza essa análise. Uma forma de obter os dados de uma população é o recesseamento ou o senso demográfico. Eles fazem isso aí praticamente anos e anos. Então todos os censos é base em algum ano. Para saber mais, o senso demográfico constitui a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. E em seus recortes territoriais internos, tendo uma unidade de coleta, pessoa residente, na data de referência, em domicílio, em território nacional. Você não precisa sair da sua casa para estar respondendo perguntas sobre sua família fora. Não, o rapaz do IBGE passa colendo esses dados, ok? Coletando esses dados. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão do governo federal. É responsável pelo planejamento, pela execução e pela análise de dados coletados do senso demográfico. É por meio desse processo que os governos municipais, estaduais e federal planejam suas ações em todos os setores. Para isso, o IBGE contrata e treina as pessoas que vão até os domicílios coletar as informações, utilizando o questionário estabelecido. Ou seja, aquela maquinetazinha, gente, já tem as perguntas formuladas. Ele não formula da cabeça dele, tá? Essas pessoas são chamadas recenseadores, certo? Esse é o nome das pessoas. Você cai aí em... Vai que alguma atividade que a Tia Lorena passa, estou lá perguntando, né? Primeiro Censo Brasileiro, página 194. Vou estar falando disso, nós vamos estar aprofundando mais um pouquinho na próxima aula. O primeiro Censo Brasileiro foi realizado em 1872 e foi denominado de recenseamento da população do Império do Brasil, porque ainda era a época do imperador, tá? Olha aqui como é que era feito, gente. E o papel, né? Censo Demográfico da Província do Rio Grande do Norte, em 1872. Esse recenseamento contabilizou, olha o tanto de habitantes. 10.112.061 habitantes. O município mais populoso foi o do Rio de Janeiro, né? Olha aqui o do Rio de Janeiro. Com 2.274.972 habitantes. Segundo Salvador, 129.109 habitantes. A ideia do governo português era realizar o censo a cada 10 anos, mas isso não ocorreu de fato. Mesmo com a independência do Brasil, o censo não foi realizado a cada 10 anos. Isso só começou a ocorrer a partir da década de 1940, quando o censo passou a ser realizado pelo IBGE, porque ele assumiu totalmente, né? Ele assumiu essa responsabilidade voltada para o governo. O Instituto Nacional de Estatística, o INE, foi criado em 1934 e em 1937 foi instituído o Conselho Brasileiro de Geografia. Nesse mesmo ano, o governo federal juntou esses dois órgãos e criou o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. Se eu perguntar como é que se formou o IBGE, é a junção desses dois, né? O INE e o Instituto Brasileiro de Geografia. A partir da década de 1940 e o que o restaçamento demográfico passou a ser realizado a cada 10 anos. Ou seja, hoje também é realizado a cada 10 anos. 2010, qual é o próximo? 2020, nós já estamos. O próximo, e assim vai. Pesquise, olha o lupa na mão, né? O que é o que vocês vão fazer em casa. Pesquise a história, a missão, as funções, a organização e os profissionais que trabalham no IBGE. Com os dados coletados, elabore um relatório utilizando um editor de texto. No dia definitivo, você é professor, entregue o relatório. Olha que coisa boa. Qual é o dia, tia Lorena? Amanhã. Isso é dever de casa. Não é, amor? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer esse relatório. Tia, o que tem que ter nesse relatório? Você vai procurar que tipo de pergunta o rapaz do IBGE faz, que tipo de respostas, né? Eles obtêm. Tia, onde é que tem isso aqui? Tudo no Google. Se você colocar, você vai ter lá. Tia, eu coloco isso aqui aonde? No meu caderno de geografia. Faça difícil? Facílimo. Meus amores, essa foi a nossa aula, né? Falando um pouquinho sobre o IBGE, sobre o senso demográfico. Pode tirar aí alguns critérios do livro, porque o livro está ajudando demais. Mas o Google vai ajudar você em fazer esse relatório baseado no IBGE, ok? Nossa aula termina aqui. Nós nos encontramos na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.